A pergunta que eu deixo aqui é o seguinte, a denúncia, embora em cima de 2015, ela não tem como se esconder os fatos, que isso é uma repetição de 2013 e 14, de fatos indiciados pelo TCU. A pergunta que eu faço é se isso não constitui uma condição de agravamento da conduta da Presidente da República, uma vez que aconteceu em 2013, aconteceu em 2014 e foi repetido em 2015. Quero saudar a senadora Simone Tebes e cumprimentá-la pelos questionamentos. É óbvio que o contexto como um todo agrava a situação nesse cenário, mas eu também quero aproveitar para destacar um ponto que eu acho que talvez tenha ficado uma lacuna na reflexão ou ficou ambíguo de algum modo e talvez tenha que ser mais explícito para colaborar com essa comissão. Eu entendo que os comportamentos descritos na denúncia, eles comportam o elemento subjetivo dolo ou culpa, culpa grave. Está certo? Eu quero deixar claro esse posicionamento que, particularmente, eu tenho até externado já na doutrina, enfim, em algumas reflexões que eu tenho publicado. Agora, em relação ao questionamento que foi proposto pela senadora Simone, quer dizer, essa continuação de práticas ilícitas, obviamente, ela torna muito mais grave, ela mostra que é um fragmento apenas nesta denúncia. E o direito de defesa, ele se exerce, claro, em relação a esse fato que está objetivado na denúncia, mas como é uma responsabilidade política, quando nós tratamos de responsabilidade política, como é que o governo traz e trabalha os votos no Parlamento? Aí eu questiono a vossas excelências, como é que um governo trabalha os votos do Parlamento num processo de impeachment? É com advogados? Esse é um bom questionamento para se fazer quando se trata de um processo de responsabilização política? É discutindo teses jurídicas? É trazendo advogados para dentro do Parlamento e debatendo com vossas excelências as teses? É assim que se faz o jogo político, o jogo de responsabilização política dentro do Parlamento? É trazendo a tese X, Y, Z, trazendo um exército de advogados? Ou é trabalhando o voto de cada parlamentar? Ou é se o governo tem voto ou não tem voto para se manter no governo? Com processo de impeachment, processo político. É isso que eu quis deixar claro, que é esse núcleo político, que é o mérito do processo de impeachment, que é o conjunto que vai ser apreciado pelo Parlamento.